Vamos conferir como dar nó em gravata e eu também vou te deixar uma dica da altura ideal. Bora! Primeiro passo é pegar a gola da camisa e levantá-la. Repara que eu deixei o último botão aberto pra você não ficar sufocado enquanto faz o nó, hein? Depois, passe pelo seu pescoço com o lado direito voltado pra cima. Ou seja, nenhuma costura vai ficar aparente. Você vai ver que vai ficar um lado curto e o outro bem compridão. O lado comprido fica na sua mão esquerda e o lado curto fica na sua mão direita. Pegue o lado comprido e passe por cima do lado mais curto fazendo um X, ó, do jeito que eu te mostrei. Segure o X com a sua mão esquerda e aí você pega o lado comprido e passa por trás do jeito que eu tô te mostrando. Agora, você vai passar o lado comprido por trás do nó que se formou e vai terminar colocando ele por dentro. Eu tô repetindo pra você olhar bem como fazer, porque isso aí é a estrutura do nó da gravata. Agora, finaliza passando o lado comprido pela frente e depois passe por trás, por dentro e ajuste a gravata. É o lado comprido que esconde tudo. Agora, você fecha o último botão da sua canimiza e finaliza. E a altura ideal da gravata é a seguinte. A ponta da sua gravata deve estar no começo ou no meio da fivela do seu cinto. Pra você ter mais dicas de festa, de como se arrumar pra festas, ó, clica nesse vídeo aqui. E a minha playlist com dicas rápidas pra facilitar a sua vida tá aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!